Uma mulher de 32 anos, ela procurou a Guarda Municipal de Juiz de Fora, isso foi na terça-feira, pra informar gente que ela estava numa situação de cárcere privado. E o suspeito de praticar o crime, adivinha quem é? O marido dela, Ramon Chaya, conta pra nós ali essa história. O Boia, segundo a assessoria da Prefeitura de Juiz de Fora, a vítima viu uma ação da Guarda Municipal em uma praça do bairro Milho Branco, aqui em Juiz de Fora, e decidiu denunciar a situação. Ela estava acompanhada do filho de 6 anos e pediu proteção aos agentes da guarda. Ela informou que estava sendo mantida presa em casa há 3 meses, que o marido forçava ela a ter relações sexuais com ele, e também agredia fisicamente e fazia até violência psicológica. O suspeito também teria tomado o celular da esposa pra que ela não entrasse em contato com ninguém. Isso tudo foi dito pela própria mulher de 32 anos, aos guardas municipais e também à polícia. Essa mulher e o filho dela entraram agora no sistema de acolhimento da assistência social aqui em Juiz de Fora. O marido dela também tem 32 anos, ele negou as acusações, mas segundo a polícia civil, ele foi preso e encaminhado ao sistema prisional. Até uma medida protetiva foi emitida contra ele, ele está agora preso e a Delegacia de Mulheres da Polícia Civil vai investigar esse caso. E a gente vai voltar a falar sobre isso à medida com que a Delegacia da Mulher for divulgando informações novas, mas que bom, gente, que passando essa situação, estava pelo marido, alguém que deveria ajudar ali na segurança dela, mantinha essa vítima de acordo com as acusações dela em cárcere privado, e aí é estupravo. Porque o fato da pessoa ser esposa, né, Ramon, às vezes as pessoas não entendem isso, o fato de você ter uma relação constituída, não obriga qualquer um dos integrantes da relação a fazer sexo a qualquer hora, de maneira forçada. Exatamente, sem consentimento é estupro. Com certeza, né, e que bom que ela juntou forças, procurou ali a guarda municipal, né, para poder fazer essa denúncia, já está ali acolhida, né, pela assistência social do município, né, Ramon? E a gente vai aguardar aí a sequência. Junto com o filho de seis anos, Boia. Oi? Junto com o filho dela de seis anos. Junto com o filho dela de seis anos, a gente vai acompanhar essas investigações.